Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco E pinares do sofá, você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo, me algo destruir E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim, não tô querendo, me algo destruir E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Por favor, não veja outra boca na minha frente, não Respeita o luto do meu coração, que ainda não te supirou É que só de imaginar você, nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo, me algo destruir E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim, não tô querendo, me algo destruir E deixa pelo menos o meu coração te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim